Pois é, pessoal, vamos falar da nova lei lá em Portugal, a lei do teletrabalho ou do home office, que, entre outras coisas, proíbe o empregador de mandar mensagem fora do horário de trabalho. Vamos entender esse assunto, a confusão que está dando lá em Portugal. Mas, aliás, deixa eu avisar isso logo de uma vez. Se você é brasileiro e está achando graça disso, cuidado, aqui no Brasil isso já é lei, tá? Essa notícia foi sugerida por Libertário de Coração, Ancapsum, o Jornal Nacional Diário, e Massachusetts. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então é isso daí, galera. A lei lá em Portugal, eles estão querendo agora aprovar uma lei para melhorar o teletrabalho, melhorar o home office. E fizeram uma série de dispositivos, a ideia deles é atrair trabalhadores nômades digitais para o país. Olha a idiotice que é a cabeça de um legislador, de um político, que acha que lei ajuda alguma coisa. Não, meu amigo, lei só prejudica a coisa. Não tem nada nessa lei que ajude, quer seja o empregado, quer seja o empregador. Ao contrário, o que essa lei faz é impor um custo nessa relação que fatalmente vai ser pago pelo empregado. É, isso vai piorar a vida do empregado. Ah, mas olha só que aqui a lei, ela fala que o empregador não pode mandar mensagem para os funcionários após o horário de trabalho e serão obrigados a pagar o aumento das despesas com o trabalho em casa como conta de energia e eletricidade. É o espertão. Então como é que você acha que vai ser a conta lá do cara que quer contratar alguém para trabalhar? Como é que ele vai fazer essa conta? Ele vai falar assim, não, eu tenho que pagar não sei quanto para a pessoa. Ih, caramba, mas então eu vou ter que pagar mais energia e mais a internet dele? Não, é lógico que ele vai fazer a conta ao contrário. Quanto é que eu tenho para pagar por essa vaga? Diminui o que ele vai ter que pagar para a energia elétrica, diminui o que vai ter que pagar para a internet e o salário para você no final das contas é a mesma coisa sem fazer diferença nenhuma. Não existe isso. Olha só, uma frase que eu falo sempre aqui. Uma lei imposta coercitivamente sobre uma relação voluntária sempre prejudica a parte mais fraca. Inevitavelmente. Porque a parte mais forte que é a parte que tem menos interesse em fechar aquele contrato, a parte mais fraca é quem precisa mais. No caso de uma relação de emprego, tipicamente o empregado precisa mais do emprego do que a empresa precisa do empregado. Ambos precisam um do outro, mas tipicamente a empresa tem uma opção maior de contratar, o empregado tem menos opções. Tipicamente, pode mudar isso, dependendo da profissão, dependendo da indústria. Mas tipicamente é isso. Então o que acontece? Evidentemente que o custo dessa lei vai ser repassado à parte mais fraca. O empregado que vai pagar isso de qualquer forma. Ah não, mas não vai descontar do salário, vai ter que pagar mais a eletricidade, não sei o que lá. Mas é óbvio que num primeiro momento pode até fazer diferença, porque o cara já tem o salário acertado, então a empresa vai ter que pagar mais energia, mais internet e coisa e tal. Ao longo do tempo, naturalmente as empresas vão dar aumentos menores, vão contratar novas pessoas por valores menores, justamente porque tem que pagar a energia e a internet do pessoal que trabalha em casa. Olha, eu acho isso uma besteira. Lei nesse sentido só prejudica todo mundo. É uma coisa que não tem lógica. Quer atrair o pessoal de trabalhadores, nômades digitais e coisa e tal? Faz o seguinte, acaba com lei, tira todas as leis. Vai ser a melhor opção. Pra quem quer realmente trabalhar, informal é a melhor forma. É o que menos o país come, né? E a outra coisa que é um absurdo é esse negócio de você, do empregador, não poder mandar uma mensagem fora do horário de trabalho, ligar pro empregado fora do horário de trabalho. Hoje você pode fazer isso lá em Portugal, em empregos presenciais. Aqui no Brasil, meu amigo, não pode não, cara. Aqui no Brasil a justiça trabalhista já tem lei desse tipo. Já tem um monte de gente que entra na justiça exigindo hora extra e às vezes ganha, justamente mostrando e-mails que foram mandados meia-noite, que foram mandados duas horas da manhã. O cara mandou e-mail, não, caramba, olha só aqui, eu tive que trabalhar aqui, o cara tava mandando e-mail pra mim, a ponto de que grandes empresas no Brasil, elas fecham o acesso do funcionário ao e-mail de trabalho fora do horário de expediente. Você não consegue entrar no e-mail porque é a maneira que a empresa tem de se garantir contra processos trabalhistas. É o que eu falo, meu amigo, no final das contas não tem jeito. Esse tipo de coisa sempre prejudica o empregado. O custo disso é pago pelo empregado. Porque você quer ver o que acontece nesses casos? Veja, as empresas têm que se cuidar disso daí, né? Como eu falei, tem muita empresa que chega às 5 horas da tarde, que é o horário limite do expediente, o computador desliga. Você tá trabalhando ali, sentado na sua mesa, tá trabalhando, o computador desliga, ele é shutdown. O que você tiver aberto na tela, você perde. Por quê? Porque deu o horário de trabalho, a empresa não pode deixar você trabalhar, porque senão você depois pode entrar na justiça e cobrar indenização trabalhista dele. Isso já é realidade no Brasil. Esse negócio de estar todo mundo fazendo piada lá de Portugal já é realidade no Brasil há muito tempo. É uma tristeza enorme isso. Por quê? Porque você fala, não, mas aí não tem nada de errado. A pessoa não tá prejudicando o empregado em nada. É lógico que tá prejudicando o empregado. Porque, pensa bem, todo empregador, quando faz a conta da folha de pagamento deles, também faz a conta do custo que vai ter com recursos à justiça trabalhista. Com demandas de empregados se sentindo afetados por isso daí. Sempre vai ter alguma coisa. Sempre vão achar uma brecha, vão achar alguma coisa. Então, esse é o outro ponto que toda lei nova traz numa relação de trabalho. Ela traz insegurança jurídica. As empresas têm que se precaver contra processos trabalhistas. Então, o que elas fazem? O orçamento delas, do RH lá, de pagamento, já inclui uma parte lá que é, olha só, despesas com processos trabalhistas. E, no final das contas, o que isso quer dizer no final das contas? Que, para equilibrar o orçamento, os salários têm que ser menores para cobrir o custo de um eventual processo trabalhista daqueles funcionários. É sempre assim. Toda lei implica custo. E quem paga o custo dessa lei é o empregado. Nunca é o empregador. Bom, aparentemente isso já passou lá em Portugal. Aqui no Brasil isso já existe, então já é um absurdo completo. Realmente uma coisa triste isso daí. O que é pior, né? Sobre o teletrabalho, sobre o trabalho domiciliar ou home office, que realmente é uma coisa que é excelente para todos os lados, tanto para o empregador quanto para o empregado. Já vem o Estado lá querendo meter o bedelho nesse troço, porque, lógico, quer ganhar dinheiro com isso, né? Evidente. No final das contas, tudo que o Estado faz é para isso. É merdalhar as relações naturais que surgem entre as pessoas para enriquecer político e funcionário público. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.